Então, pra falar sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, que eu gosto muito de falar dele no Natal, que é os Reis Magos, a gente precisa ir lá em Mateus 2, eu tô usando a NAA, né, mas dependendo da versão que você tem, vai tá um pouco diferente, mas em regra é o mesmo sentido. Vai dizer assim, Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, Mateus 2, 1. Agora a gente vai lá pro 11, que é quando eles encontram com Jesus, vai dizer assim, Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Isso quer dizer o quê? Que não eram três reis magos, eram três presentes. Então aquela ideia do presépio que a gente vê no Natal, ela não existe, porque olha o que diz o verso 11, Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Isso quer dizer o quê? Que quando eles encontraram com Jesus, não foi quando ele nasceu. Já tinha aí, já era uma criança, já viram um menino. Não era um recém-nascido, como a gente vê nos presépios. E também não eram três reis magos, eram três presentes. Se eles eram reis, eles chegaram com uma caravana, porque se você é rei, você não vai chegar sozinho numa terra que não é a sua. Você vai levar a sua caravana, o seu exército, a sua guarda oficial. Então essa história aí dos três reis magos não existe. Isso é uma invenção que foi inventada e colocada no presépio pra gente. Porque como a gente acabou de ler, Jesus já era um menino, já não era um recém-nascido. Porque quando a estrela brilhou, foi quando Jesus nasceu. Até eles saírem da terra deles e irem até Jerusalém, Jesus já não era mais um recém-nascido e já estava na casa com a mãe. Entendeu? Olha que legal. Tchau. Tchau.